Oi, pessoal! Vamos resolver aqui a questão 154 do Enem 2019, para a do azul, tá? Vamos lá! Charles Hister e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Hister, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, ms, de um terremoto, que é utilizada para descrevê-lo. Então, a gente aqui tem o quadro e diz, então, que dependendo da magnitude do terremoto, ele pode ser descrito como pequeno, ligeiro, moderado, grande e extremo. Então, vamos continuar aqui. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula ms igual a 3,30 mais log de a vezes f, em que a representa a amplitude máxima da onda, registrada por um sismógrafo em micrômetro, e f representa a frequência da onda em hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetro e frequência de 0,2 hertz. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como? Então, ele quer saber se é um terremoto pequeno, ligeiro, enfim. Mas como que a gente vai saber como que ele vai ser descrito, né? Basta a gente saber a magnitude local e a gente tem dados aqui para descobrir, que é a fórmula, temos também a amplitude máxima, temos aqui a frequência desse terremoto e temos um dado aqui, ó, falando que é log de 2 para usar como aproximação 0,3, tá bom? Então, a gente vai anotar todos esses dados aqui e juntos a gente vai resolver essa questão. Então, a amplitude é 2.000 micrômetro e a frequência 0,2 hertz. Também falou que o log de 2 para usar como aproximação 0,3. Então, vamos lá, o que a gente vai fazer primeiro? Substituir na fórmula a amplitude e a frequência. A gente tem aqui, ó, ms... 2.000... vezes 0,2. Então, a gente não tem aqui, ó, o log de 2 para facilitar essa conta. Então, a gente vai ter, né, que fazer com que ele apareça para que a gente consiga resolver. Mas, no momento, vamos simplificar primeiro ali, ó. 0,2 é a mesma coisa que 2 dividido por 10. Então, ó, a gente pode cortar esse 0 aqui com esse 0. Vai ficar 2.000 vezes 2, que vai dar 400. Então, a gente vai reescrever ali de novo. Ainda não apareceu o log de 2, mas agora a gente vai conseguir fazer com que ele apareça. Vamos reescrever também. Como que a gente pode reescrever o 400? Pode ser como 2² vezes 100. Não é mesmo? Ó, 2² é igual a 4. 4 vezes 100, 400. E aí, a gente fica com o logaritmo do produto. No logaritmo do produto, a gente pode abrir como soma de logaritmos. Vai ficar assim. Log de 2² mais o log de 100. O log de 2² ficou o quê? Um logaritmo da potência. A gente pode pegar esse expoente aqui e jogar lá para frente. Vamos fazer isso. Já aqui, o log de 100 é um log conhecido pela gente, não é mesmo? Se não é ainda para você, se liga aqui, ó. Log de 10. Quando não aparece a base é porque aqui tem 10. Então, log de 10 na base 10. Qual o número elevado a 10 que resulta em 10? 1, não é mesmo? Log de 100. Com a mesma ideia. Base também 10. Qual o número elevado a 10 que resulta em 100? 2. 10² é 100. Então, perceba. Toda vez que você tiver 1 e alguma quantidade de zeros, basta você contar a quantidade de zeros, que é o resultado. Então, aqui a gente tem 4 zeros. Resultado, 4. Show? Então, aqui, log de 100 igual a 2. Show de bola aqui, ó. Já apareceu o nosso log de 2. Basta substituir. 0,3, né? O dado aqui. Mais 2. Agora, basta também a gente resolver essa continha. Aqui, a gente vai encontrar 0,6. 0,6 mais 2 vai dar 2,6. Então, 2,6 mais 3,30, a gente vai encontrar 5,9. Essa é a nossa resposta. Mas, aqui, ó, nas questões, ele não quer o número, ele quer a descrição. Então, a gente vai ter que saber analisar esse quadro aqui. Vamos lá. De cara, a gente vê que tem uns 5,9 aqui. Então, vamos analisar isso daqui. Diz que a magnitude local, ela é maior ou igual a 5 ou menor ou igual a 59, 5,9. E aqui, no nosso caso, ó, a gente encontrou igual a 5,9. Portanto, a resposta é um moderado. Ele é um terremoto moderado. E aqui, está na letra C. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, é só colocar aí nos comentários. E aí, ó, 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 Tchau.